Assim como as questões Levante de todo Como decorar o amor Como decorar o amor Como decorar o amor Respostas não vão cair no céu Anjos não vão cair Eles já estão entre nós Assim como as questões Vai ser partido de tudo Vai ser partido que é Do jeito que somos Das coisas como o céu Como decorar a vida Como decorar o amor Como decorar a morte Como decorar o amor Respostas não vão cair no céu Anjos não vão cair Ou feliz Já estão entre nós Assim como as questões Assim como as questões Vai ser partido de todo Vai ser partido que é Do jeito que somos Das coisas como o céu Como decorar o amor Como decorar o amor Respostas não vão cair no céu Respostas não vão cair no céu Anjos não vão cair Ou feliz Já estão entre nós Assim como o céu Assim como as questões Assim como as questões Assim como As questões As questões Vai ser partido Que tudo Vai ser parte do que é Do jeito Que somos Das coisas como o céu Como decorar A vida Como decorar Como decorar A morte Como decorar Respostas Não rouca do céu Anjos Não rouca Oh, feliz Já estou em longe Tem como As questões Vai ser parte Que tudo Vai ser parte do que é Do jeito E sombra Das coisas como o céu Como decorar a vida Como levar o amor Como decorar a morte Como decorar o amor Respostas não vão cair no céu Anjos não vão cair Eles já estão entre nós Assim como as coisas